Adivinha, a gente tá voltando. Isso mesmo que você ouviu, estamos de volta. É pessoal, quem aí tá ansioso pra ver a escola de novo? Não só a escola, teremos muito mais pra mostrar. Eu já tô super ansioso pra mostrar pra vocês como estamos vivendo. Aguardem, em breve teremos episódios novos.